Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira. Tropas brasileiras prestam auxílio à população do Haiti, onde cidades foram arrasadas pelo furacão Methil. Fuzileiros navais do Brasil chegaram aos locais mais afetados. O pedido de apoio foi feito pela Organização das Nações Unidas. O furacão Methil passou pelo Haiti de forma avassaladora. A velocidade do vento passou de 240 quilômetros por hora. A força da água fez várias pontes desabar, isolando os acessos ao interior do país. A grande dificuldade da ONU e das Forças Armadas Brasileiras é chegar aos locais mais isolados, onde estão pessoas feridas, que perderam casas e estão sem alimentos. O efetivo brasileiro da Força de Paz da ONU, que atua no Haiti, realizou ações de apoio à população que foi atingida. E a Organização das Nações Unidas pediu reforço e o apoio das tropas brasileiras para as áreas mais destruídas do Haiti. As cidades ficam a mais de 200 quilômetros de carro da capital, onde fica a base do Brasil atualmente. A Operação Internacional é liderada pelo Brasil e tem o maior contingente de tropas, com 850 soldados. A estimativa da agência de notícias Reuters indica que mais de mil pessoas morreram no Haiti com o furacão. Já o número oficial da Defesa Civil é de 336 mortos. Mas a contagem é mais lenta porque as autoridades precisam visitar as vilas para confirmar os números. De acordo com a ONU, 1 milhão e 400 mil pessoas precisam de ajuda humanitária. E a proposta que limita os gastos públicos está na pauta de hoje na Câmara dos Deputados. Neste domingo, o presidente Michel Temer reuniu a base aliada em um jantar para conversar sobre o assunto. Vamos voltar a conversar então com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações. Thaísa? Leandro, a proposta de emenda à Constituição estabelece que as despesas federais só poderão crescer pelos próximos 20 anos de acordo com a inflação do ano anterior. A PEC foi aprovada na Comissão Especial da Câmara na quinta-feira e começa a ser votada no plenário da Casa nesta semana. A ideia do governo é limitar os gastos federais para baixar a taxa de juros e retomar o crescimento da economia. Ontem, o presidente Michel Temer recebeu a base aliada da Câmara em um jantar no Palácio da Alvorada. A PEC foi tema desse encontro. O presidente disse aos parlamentares que a medida vai salvar o Brasil. Vamos ver na reportagem. Um jantar que simbolizou a união da base do governo na Câmara dos Deputados. Pouco antes das sete horas da noite deste domingo, o movimento começou com a chegada dos convidados do presidente Michel Temer ao Palácio da Alvorada. Foram cerca de 300 parlamentares, além de ministros do governo. O presidente fez questão de receber um a um por quase uma hora e meia. Os professores José Márcio Camargo, do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, e Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fizeram uma palestra sobre a importância da aprovação das medidas econômicas. No cardápio, muita conversa. Tudo para garantir o apoio dos convidados à PEC que limita os gastos públicos. Vamos aprovar essa matéria em primeiro turno. Vamos fazer com que o nosso país volte a ter credibilidade e que a confiança retorne para que os investidores se sintam seguros para investir no nosso Brasil e, com isso, os empregos também deverão voltar. Ainda antes do jantar, discursaram os presidentes da Câmara e do Senado. Para que se tenha dinheiro para saúde, educação, para tantos investimentos, a gente precisa ter um país equilibrado. Nós precisamos fazer a transição do modelo de desenvolvimento e ninguém mais do que o presidente Michel Temer reúne condições para nós fazermos essa travessia. Para que a proposta seja aprovada na Câmara, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados federais em votação em dois turnos. Ministros que participaram do jantar aqui no Palácio da Alvorada saíram confiantes de que a PEC será aprovada por ampla maioria. É uma medida muito importante para reorganizar as contas públicas, mas, acima de tudo, ela é uma medida importante para permitir a retomada do crescimento. Esse é o objetivo principal. Teremos bem mais do que os necessários 308 votos para a aprovação da medida da PEC, da medida que vai fazer com que o Brasil passe a gastar apenas aquilo que recebe. Já o presidente Michel Temer destacou a união entre governo e Congresso na aprovação de projetos de interesse do país. Nós estamos fazendo história e nós queremos, no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, nós queremos erguer as mãos e dizer, salvamos o Brasil. E hoje, também no Palácio da Alvorada, pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu o arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristão, o cardeal Dom Orani Tempesta. Também participaram dessa reunião representantes da Rede Vida de Televisão. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer tem reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Mário Ferraz. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa. E os consultórios de rua levam assistência médica à população em situação de rua. O repórter Leonardo Meira foi ver de perto o trabalho desses profissionais lá em São Paulo. O bairro do Brás, em São Paulo, tem uma das maiores concentrações de comércio popular do país. O movimento intenso acaba atraindo pessoas que se concentram principalmente nas praças da região. E para aumentar o acesso de quem está em situação de rua ao serviço de saúde, uma equipe de profissionais vai duas vezes por semana até esses locais. Os profissionais são ligados a essa unidade básica, onde as pessoas em situação de rua são cadastradas. Em todo o país são 150 equipes do consultório na rua que fazem serviços básicos de saúde como a ferição de pressão e também o teste da diabetes. Quando não dá para resolver a situação aqui mesmo, os pacientes são encaminhados para serviços especializados de saúde. O consultório na rua, na verdade, é a forma da gente inserir eles no SUS. Muitos eles vêm por demanda espontânea, porque eles também passam mal na rua, tudo, e eles vêm procurar atendimento. E outros, os mais resistentes, a gente vai até eles e assim, a gente faz essa abordagem e eles passam a confiar na equipe também e no programa e vê que a gente também enxerga eles como uma população e que eles também estão inseridos no sistema de saúde. Nelson já é atendido pela equipe faz dois anos. E o Alessandro também é só elogios. Tem vindo, vê como que a gente está, como que a gente está passando, se precisa de remédio, às vezes não tem o remédio lá onde ele trabalha, né, eles dão endereço de outras pessoas que tenham, né, tem ajudado a gente bastante mesmo. Isso é bom ter uma pessoa que trabalhar, tem gente bem. A quantidade de equipes e profissionais por município depende do tamanho da população. Varia de quatro a sete profissionais, com formação em diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico e até cirurgião dentista, por exemplo. De 2012 pra cá, né, quando se iniciou o repasso do governo federal pra financiamento dessa iniciativa, nós já transferimos para os municípios 96 milhões de reais. No ano passado foram 37 milhões, a expectativa é que esse ano seja algo em torno de 38 milhões e para o orçamento do ano que vem a gente está estimando algo em torno de 40 milhões de reais. E a gente fica por aqui. Nós voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Um bom almoço pra você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Legenda Adriana Zanotto